Bom pessoal, estamos chegando, trazendo mais informações pra vocês hoje, 5 de abril de 2023, quarta-feira, vamos que vamos, né? Bom, vamos falar de CPI das ONGs, parece que a coisa vai sair do papel e vai começar a entrar na fase de trabalhos, né? Bom, pessoal da ONG e das ONGs é que não vai gostar muito dessa história não, mas primeiro vamos para os comentários aqui, Jociné Loiola, ela comentou aqui, lembrando que ela tem live, gente, de segunda, sexta, às 22h, hein? Vale a pena. O amor é tão grande que precisa invadir os corações dos brasileiros, risos, ela colocou no vídeo, MST cumpre promessa e inicia invasões do abril vermelho, é estranho, né? Esse tipo de invasão premeditada e anunciada o Supremo ignora, né? É estranho isso, né, gente? Bom, vamos para a matéria. Senado finalmente vai instalar CPI para investigar ONGs, finalmente mesmo, né? Precisa-se investigar essas ONGs, né? Enfim, de onde que vêm os recursos, de onde elas empregam os recursos, por que que a coisa nunca avança, né? Por que que os índios estão cada dia mais sendo usados como bucha de canhão? Por que que os índios não podem mais produzir, não podem mais, né? Vocês pensaram essa lição nisso? Antigamente o índio vivia da pesca, vivia da caça, vivia do cultivo. Hoje, os índios têm terra, como diz o ditado, a fole, mas segundo o pessoal lá que fez aquele negócio do Zé Anomami, estão morrendo desnutridos. E estão em uma área do tamanho do Pernambuco, que é 30 mil pessoas, 30 mil índios, né? Dentro de uma área do tamanho de Pernambuco, e não conseguem plantar, não conseguem pescar, não conseguem pegar fruto. Estou estranho, né, gente? Tudo desnutrido, alguma coisa está de errado nesse negócio dessas ONGs aí. Bom, mas vamos aqui para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque aí a opção receber todos os vídeos. Gente, comente, compartilhe, deixe aí o seu like, né? E na descrição do vídeo, você vai encontrar Chave Pix. Convido você a ser um patrocinador do nosso canal e ajudar o nosso trabalho. Gente, as nossas lives são todos os sábados, às 20 horas e 30 minutinhos. E aqui é o seu comentário, quem faz a live. É a sua opinião que é debatida. E no final da descrição, o link de convite para o nosso grupo no Telegram, onde você vai receber todas as matérias em primeira mão. Olha só. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, leu o requerimento para a instalação da comissão parlamentar de inquérito CPI que visa investigar a atuação de organizações não governamentais, as ONGs, na Amazônia. O ato ocorreu nesta terça-feira ontem. 4. A comissão de autoria do senador Plínio Valério PSDB-AM será legalmente aberta depois da leitura completa do requerimento. A lista de assinaturas para a criação da CPI conta com 37 senadores. Olha, 10 a mais do que o normal, hein? O número mínimo necessário é de 27 congressistas do Senado. O próximo passo será a indicação de líderes dos partidos para representar a comissão que será composta de 11 membros titulares e 7 suplentes. No prazo de 130 dias, a CPI deve investigar eventuais irregularidades na... Tá, vamos lá. Quais são os pontos? Primeiro, liberação pelo governo federal de recursos públicos para ONGs e para organizações da sociedade civil de interesse público, o OCPS, bem como a utilização por essas entidades, esses recursos, e de outros por elas recebidos do exterior a partir do ano de 2002, a 1º de janeiro de 2023. Então vai pegar todo o governo Lula e Dilma. Vai investigar de onde eles receberam, de quem, aonde gastaram, como gastaram. Segundo, investigar a concentração desses recursos em atividades meio de forma a descobrir os objetivos para os quais esses recursos foram destinados originalmente. Saber onde que eles empregaram, onde que eles gastaram a bufunfa. 3º Investigar o desvirtualmento dos objetivos da ação dessas entidades, operando, inclusive, contra interesses nacionais. Ou seja, quando eles começam a atuar contra o que, de fato, deveriam agir. 4º Investigar casos de abuso de poder com intromissão dessas entidades em funções institucionais do poder público. 5º Investigar a aquisição a qualquer título de terra por... Opa! Olha só. Investigar a aquisição. Ou seja, compra. Apoderamento. A qualquer título de terra por essas entidades na Amazônia. As denúncias não param de chegar ao nosso gabinete. ONGs receberam recursos para a saúde indígena, que não foram aplicados. Falta de transparência e prestação de contas dos recursos recebidos. O uso dos recursos doados para enriquecimento de alguns poucos e desvio de finalidade, afirmou o senador. Senadores que assinaram pela abertura da CPI. Quem são eles? Plínio Valério, Carlos Portinho, Flávio Bolsonaro, Damares Alves. Olha a nossa Damares aí. Eduardo Girão, Magno Mal, olha ele! Rogério Marinho também, Márcio Bittar, Messias de Jesus, Zequinha Marinho, Tereza Cristina também na parada, Alessandro Vieira, Doutor Irã, Quatorz Eduardo Gomes, Stevenson Valentim, Wellington Fagundes, Luiz Carlos Heinzen, Weider Moraes, Soraya Tronic, olha ela, Carlos Viana, Lucas Barreto, Jaime Bagatone, Ciro Nogueira, Rodrigo Cunha, olha o Rodrigo Cunha, Espiridão Amin, Cleitinho, Oriovisto Quimarães, ele também? Exalcir Lucas, Astronauta Marcos Pontes, nosso Marcos Pontes, olha, Jorge Sif, Sérgio Petecão, esse Sérgio Petecão, não estou lembrado, quem é lembrado quem é não, Nelsinho Trade, Hamilton Mourão, nosso ex-vice-presidente, Sérgio Moro, também aqui, Vanderlan Cardoso, Jaime Campos, Chico Rodrigues, pronto, está aí, o nome, das pessoas que assinaram, eu vou colocar o nome deles, na descrição, só para vocês ficarem cientes, bom gente, vamos para finalizar a matéria, comentários, a UR 1308, comentou aqui, acordo assinado em 2005, entre o governo federal, e os governos estaduais, beneficiados pela transposição, acordo legal, e assinado pelas partes, agora tem um detalhe aqui, que você, olha só que detalhe, vamos lá, acordo assinado em, deixa eu ver, que comentou, Paraíba terá que pagar 77,6 milhões ao governo Lula para usar a água do São Francisco, vamos lá, chamar atenção ao nosso amigo aqui, que tem uma coisa interessante, acordo assinado em 2005, 2005, não tinha transposição do Rio São Francisco, a obra do São Francisco, só em 2008, como é que você tem um acordo assinado, antes das obras iniciarem, antes de tudo começar? Eu queria entender essa lógica, mas tudo bem, deixa para lá. João Figueiredo, e outro detalhe, se fosse acordo, teria que ser cumprido, se fosse válido o acordo, é bom lembrar que o acordo, como você disse, foi fixado em 2005, a obra veio ser conclusa, 10, deixa eu ver, 10, 15, 17 anos depois, mais ou menos, estranho, João Figueiredo, comentou aqui, e bem mais que o do Lula, 600 milhões, e a pandemia triplicou, os brasileiros, risos, colocou ele aqui, na cara de Lula, Banco Mundial, destaca a redução da pobreza, com Bolsonaro, durante a pandemia, marquei o comentário aqui, próximo, rapidinho, Rosa Maria Santa, comentou aqui, de novo, você não viu, que ele corrigiu o erro, mulher, deixa eu ver, ah, ela comentou aqui, em um comentário, né, ela corrigindo, a pessoa que me corrigiu, né, que a pessoa não prestou atenção, que eu tinha feito a correção do erro, mas tá valendo, obrigado, Rosa, sempre me defendendo, você é show de bola, bom gente, daqui a pouco, nós voltamos com mais informações, fui, fica ligadinho,